Aqui tem um ponto melhor, sabe ali antes de chegar no pontilhão? Semáforo? Na hora que abrir o semáforo na Ivral, naquele ponte, vamos parar todo mundo no semáforo Isso, antes do Brasília A gente combinando aquela arrancada no semáforo Olha só a minha cidade como é que tá, mano, quanto buraco, cara Não sei até quando vai essa parada, eles tampam um buraco, abre 20 Nossa, tá muito feio E aí E aí E aí E aí É no próximo ali, Rafa É ali É aquele semáforo É esse semáforo, galera É aqui, é aqui É aqui, Alain Nossa, galera Daqui a pouco, deixa eu ver se tá gravando Tá tudo certo E aí É aqui, Alain A CB500 ganhou, fiquei em segunda, liguei em terceiro Era de se esperar CB500 na frente Filma Filma Não tem jeito, né, galera A CB500 tem bem mais torque A ninjinha, ela é uma moto boa de final Então Se cada piloto fazer só a parte na tocada O resultado ia ser esse mesmo CB500 em primeiro A MT em segundo E a ninjinha em terceiro Se fosse na rodovia Pegar uma reta e uma descida aí A ninjinha e a MT-03 ia dar trabalho pra 500 Que no final Nós pega E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri